E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Vamos ler mais um aqui, ó. Ligação do além. Boa noite, Ana, uma moça. Tudo bem? Estou lhe enviando abaixo o meu primeiro relato. Espero muito que leia e goste. Ansiosa pra escutar você contando. Vamos lá, então. Amo o canal e sou viciada na sua voz contando os relatos. Bom, vou contar um relato sobre uma suposta ligação de uma garota morta. Vou colocar nomes fictícios por motivos óbvios e porque essa é a história de uma amiga muito próxima e ela não quer correr o risco de ser reconhecida. Então, beleza. Então, essa minha amiga tinha uma irmã mais nova, a Brenda. Ela vivia um relacionamento abusivo com um cara que era policial civil. A família toda era contra porque sabia que esse policial a traía e quando a Brenda descobria as traições e queria se separar, ele a batia. Ai, que bela gente, hein? A minha amiga e sua irmã tinham uma ligação muito forte. Contavam tudo uma pra outra, inclusive sobre as agressões. Mas Brenda tinha medo de largar e ele fazer algum mal a ela. Pois bem, marcaram uma viagem, entre aspas, e a minha amiga dizia que a Brenda estava com medo que ele fizesse algo com ela porque recentemente ela descobriu um caso dele com uma vizinha e ele marcou essa viagem pra se desculpar. Bom, a menina estava sentindo. Bom, a menina estava sentindo porque passou duas semanas e a minha amiga já não tinha mais contato com a irmã. Foi até a casa onde eles moravam e estava vazia. Ligou no telefone da irmã e sempre dava caixa postal. Ligou no celular do cara e ele disse que a Brenda tinha fugido. Hum, mas aí é que está. Por que ele não avisou a família? Por que não avisou a polícia? Por que não fez um boletim de ocorrência? Um boletim de desaparecimento. Não fez nada. A minha amiga assumiu as investigações, entre aspas, e descobriu que ele estava mentindo. Que ele sabia onde a Brenda estava. Encurralado com a justiça, passou uma semana e ele se suicidou em sua casa com um... Os vizinhos acharam o corpo por conta do cheiro. Aí a coisa se complicou porque a família já não tinha nenhuma pista mais. Quando num dia, então, ele se matou, não sabia o paradeiro da menina. Quando num dia à tarde, às cinco da tarde, o celular da minha amiga tocou e a chamada vinha do número que pertencia a Brenda. Ela atendeu e só ouviu chiados. Passou mais um tempo, a família desgastada por conta da espera, sem notícias. A mãe com depressão porque queria encontrar a filha. A família já em luto porque já sabia um fim trágico disso. Voltou? Tá tudo certo? Voltamos. Travou, 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 caiu, voltou. Tá belezinha? Tá ruim a transmissão, mas tá indo. Será que tá indo bem? Vamos lá, transmissão. Vamos ficar boas, senão vai ficar difícil. Né, fica, fica dando essas travadas aí. Vamos continuar. Ou tá travando muito ainda? Tá muito ruim, tá bom? Porque aqui diz que o status da transmissão está ruim. Hum, internet, colabora. Vai, vamos continuar. Então, a família desgastada por conta da espera, sem notícias. A mãe com depressão porque queria encontrar a filha. A família já em luto porque já sabia o fim trágico. Eles só queriam respostas. Numa madrugada, minha amiga acorda às 5 da manhã. Ouviu o celular tocando. Achou que era o despertador. Foi atender e ouviu. Me ajuda, fulana. Que é o apelido da amiga dela, né? Falou lá. Me ajuda, fulana. Me ajuda a ter paz. A minha amiga começou a chorar. E aí a voz respondeu. Posto do tal lugar. Estrada... Estrada norte. Posto do tal lugar. Estrada norte. E caiu a ligação. A polícia foi até lá e achou o corpo de uma mulher em avançado estado de decomposição. A família reconheceu as roupas, o corpo e ela tinha levado dois tiros. E ao lado do corpo estava o celular. A minha amiga jura, de pé junto, que a voz era da irmã dela. Será? Eu acredito. Obrigada por ler o meu relato e assim que surgir inspiração, conto os meus. Beijos a toda a família. Vocês são os amores. Obrigada pelo... Que triste. Gente. É o que eu falo. Quando você começa a perceber que o relacionamento está ficando abusivo, não precisa chegar a ponto de agressão para isso não. Tá? Agressão física, eu digo. Nas agressões verbais você já vê o nível que vai virar isso. Sai. O quanto antes você puder sair disso. Saia. Antes que o negócio comece a ficar mais... Que a pessoa comece a ficar mais possessiva em cima. Porque acontece isso. É... Triste, né? Aí a hora que quer terminar, não consegue. Porque a outra pessoa é doida. E aí a família... O que acontece? Que a família toda era contra o relacionamento. Porque já sabiam que esse policial traía. Então era... Sabe? Então do primeiro começou a dar aqueles indícios. Já cai fora. Não espera... Mais isso, mais aquilo. Traz... Ai... Aí é duro isso. A hora que quer separar, terminar, o outro não aceita. Já tinha que ter ido... Não sei como funciona, né? Porque ele era da polícia. Mas já tinha que ter ido mesmo na polícia já. E falado e... O duro... O que eu penso é o seguinte. A pessoa... A mulher sofre lá a agressão. Aí ela vai na polícia e fala... Estou sofrendo agressão em casa. Ela tem que ir escondido, né? Porque se o cara sabe que ela fez isso, piora. Aí o que que vai fazer? O que que a polícia pode fazer? O que que dá tempo de fazer? Porque a polícia não vai colocar um policial 24 horas do lado dela lá. Pra proteger ela do cara. Sabe? Qual... Que tempo que vai dar? Aí a polícia vai determinar. Olha, você não pode chegar perto dela. Você tem que ficar tantos metros de distância dela. Não pode chegar. Mas o que que tem? Vai crescer um muro de isolamento e ele não vai conseguir chegar perto dela? Vai chover ácido nele? Se ele pisar... Não, não acontece nada. E quem é louco, quem já não tá bem da cabeça, não vai respeitar isso. Então é isso que é complicado. Como que a... Mas eu não tô dizendo que não deve ir. Melhor do que nada, né? Já que... Mas isso é complicado. Porque tem casos que a mulher pede socorro e tipo, ela tem que ser recolhida. Eu acho. Ela e filhos, muitas vezes. Porque eu vejo... Não, gente. Eu ligo a TV. Aí já começa lá. Uma notícia. Você fala, o fulano, ciúme ou relacionamento abusivo, vai lá, mata a mulher, os filhos. Aí você fica pensando, puta merda, matou a mulher e as crianças. Antes fosse o traste desse. Ai, gente. Ai, Ana, fica quieta. Olha. E aí? O que que faz? Como que você adiantou lá? Aí às vezes fala, foi lá, ele tinha feito, ido na polícia, avisado que ele batia nela. Mas o que que vai fazer? Como que você escapa de uma pessoa doida dessa que te persegue, que é dissimulado? É difícil. Por isso, tenta já não entrar num relacionamento desse. Porque depois que tá dentro, aí complica. Né? Ou vamos aprender a legítima defesa, não é? Bom. Ligação do além. Adoro relatos assim. Acho muito interessante. Eu acredito que o espírito entra em contato, sim. Ainda mais em casos que... Desde que ninguém... Como que ia achar o corpo? Quando que ia achar o corpo? Né? Nem esse descanso a pessoa não tem. Porque o filho da... Da... Coitada. A mãe, as vezes, não tem nada a ver, né? Então, a infeliz alma daquele ser que faz essas coisas tem que acabar com a vida dos outros, né? É, vai, vamos passar a mão na cabeça. Tem que... Olha! Bolsonaro, te amo. Bom, vamos lá. Sargento Faúr, te amo. Me conta. Gostou do relato? Então, o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.